Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, esse é o canal Nerd Hack Se você que não vê esse vídeo já deixa o like, compartilha, se inscreve, ativa o sininho e bora lá pra mais um vídeo Galera, saiu finalmente o trailer, o Esquadrão Suicida, que seria meio que o Esquadrão Suicida 2 Só que o título é o Esquadrão Suicida, ainda não tem subtítulo Vamos lá, vamos saber se lá, Deus, quando vai sair esse filme, bora lá então Vamos ver se o trailer é bom né galera, porque o trailer primeiro, o primeiro trailer do primeiro filme Meio que dá aquela falsa esperança, porque o trailer aqui pode ser bom Mas que nem o primeiro trailer mostrou que um trailer pode ser incrível, pode ser lindo, pode ser maravilhoso E o filme já pode encerrar essas coisas né, então vamos ver, não vamos ter muita expectativa Mesmo se o trailer for bom, porque as vezes dá uma enganada e o filme é horrível Mas bora lá, Esquadrão Suicida também não foi tão ruim né Mas também não foi o que prometi né, mas bora lá, vamos ver se vai ser melhor Reagir, Esquadrão Suicida, trailer restrito, oficial, 2 minutos e 53, play Mas é bem? Arlequina? Arlequina? Ah tá bonita hein Nossa, tu pé tá meio confuso aí, mas tudo bem, eles iam salvar Arlequina Que bicho é esse, Oxi? Ah, o chip é que explode a cabeça né, a gente já sabe como é Ué, mudou a galera? Pois é, já não tô reconhecendo o povo não hein Ah, o tubarão, nossa vai tá o tubarão aí mano Vai tá o tubarão rei aí, se eu não me engano é o tubarão rei Aqui é o deal, se nós falamos a missão, você morre Se nós acharmos que alguma informação que nos dá é falsa, você morre Se nós acharmos que você tem personalizado, você morre Se nós acharmos que você tem personalizado, você morre O que? Não Se você cough without covering sua boca Arlequina, isso não é uma invitação para que você cough without covering sua boca O que é o que é? O que é o que é? Você é o líder, você deve ser decisivo E eu decidi que você deveria comer uma grande baga de d**s Se essa toda a praia estava completamente covered em d**s Se alguém disse que eu ia comer todos os d**s até a praia para liberdade Eu diria que não tem problema Por que alguém colocar penises por toda a praia? Quem não sabe por que os madmen fazem o que eles fazem? What the f**k? Oxi! A cena está boa Isso é suicídio Vamos lá, vamos lá O tubarão rasgar a pessoa no meio é uma das melhores coisas Olha a arlequina mano Você está preocupada quando ele vai te sair da sua vida Eu vou te sair da sua vida Peraí Eu amo a chuva Os anjos estão flutando tudo para nós Depois desse ultimo comentário Eu tenho vontade de encerrar o vídeo, mas olha É como se os anjos sobre nós, nossa Mano, está louco Pelo jeito está uma pegada Pelo que eu entendi aqui Tem umas piadas Pode muito dar certo Dependendo ou não do contexto ali Porque tem umas piadas que a principio no trailer parece que é muito errada E parece que é muito nada a ver fora Tipo assim, do nada um assunto vai para um assunto de pinto Nossa, não sei se pode falar isso Mas o trailer fala Então vai para um assunto de órgãos ali Genitárias masculinas E tipo Qual o contexto disso? Ali está parecendo que é só uma conversa casual ali pá Mas meio que se for Ou vai ser muito desnecessário Ou vai ser incrivelmente necessário E genial Porque galera é isso? Quadrão suicida é para ser louco É um grupo de povo que nenhum bate bem na cabeça Tipo assim, todos eles ou tem problemas psicológicos Ou problemas sociais Ou alguns complexos existenciais Mano, é muito... Tipo assim, é um grupo de vilões desajustados Então... Ainda mais cena... Ainda mais uma... Mano, está perfeito O trailer Tem muita coisa super à mesma expectativa Tem coisa que... Tipo assim, muita coisa que é jogado Que talvez possa fazer sentido Mas mais na frente Vai se fazer sentido, né? Olha, as cenas de ação com o tubarão Se tem um tubarão rei ali E ele está devorando a pessoa aí E ele rasga a pessoa no rei E tem uma cena dele mordendo a cabeça com uma pessoa Já ganhou o filme pra mim Olha Nossa, mano Essa mulher Olha Tem um praticamente suicida Literalmente falando Que quer se matar Esse cara com os pinos Galera, sério Eu não lembro Eu não lembro dele Eu não sei se ele já teve alguma versão dos quadrinhos suicida Porque eu não estou lembrado Alguma versão dos quadrinhos Ou em animação Depois eu vou pesquisar sobre eles Do nada, eles estão no meio de uma floresta Tem uma missão aí E tem a criatura final Que sempre tem que ter Do mesmo jeito que tinha aquela criatura Que era a magia E o irmão mais velho dela Aqui tem uma criatura Vamos ver se é mais interessante Parece ser só um monstro irracional Mano, quando a Alequina aparece ela brilha né Impressionante Já perceberam que a Alequina Ficou no primeiro Como no segundo filme Apareceu ela rouba a cena Tipo assim no trailer No trailer A gente nem viu o segundo filme Já sabe que ela rouba a cena ali mano Coisa linda demais Destruição Catastrofe Destruindo prédio Tem que ter Prédio Tem que ter né Explosão de concreto Mano, aquela cena do tubarão segurando a cabeça Do homem Caboclo em cima Demais Alequina com vestidão de gala ali Todo sujo Que é bem o estilo dela ir para a luta assim Se eu duvidar E tem um monstro gigante Que pelo que eu estou vendo São tentáculos É Ó, vou pausar aqui Parece que são tentáculos Ou é um polvo gigante Ó, ou são patas Mas parece meio que um tentáculo Parece meio que um tentáculo Meio que parece que é um polvo gigante Já apareceu alguns Dessa categoria de monstro No universo do DCU No universo do DC no caso Então parece que interessante Não sei se vai ser um monstro irracional Ou vai ter alguém por trás Controlando esse monstro Porque acho que não vai ser um monstrão irracional Tipo assim Só um monstro gigante Jogado ali no meio Para ser o vilão final do filme Vai ter algum Alguém controlando isso daí Ou alguém que vire esse monstro É a minha teoria Nada a ver, mas tudo bem Espero que tenham gostado Já deixa o like, compartilha, se inscreve E falou Tchau Tchau Tchau